Agora ó a lógica dele, aí eu pensei que não morria não, não, claro que não. Eu já era pra você, já pilotei com a nave aberta. Mano, você pilotou com a nave aberta, mas com ninguém lá embaixo dentro, né? Mas mesmo assim, Fih, isso aí... É diferente, né? É, pois é. Mano, eu fiquei sufocado e caí na hora, véi. Você ficou o quê? Quase, antes de eu falar, eu tô ficando sem respirar. Quando eu já ia falar, que eu pensei que quando o cérebro processou que eu ia falar, eu já morri. Fiquei aí dando risada, isso. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu tô rindo porque eu tô triste, cara. Isso, vem risada. Eu tô triste, cara. Eu me matou toda a tripulação, meu Deus do céu. Pô, mano, foi muito segredo, cara. Deixa. Matou os dois tripulantes. Prometo que não vou matar ninguém agora. Matar a própria tripulação é foda, hein? Vai, Bb. Eu não quero nem mais sair pra ver como é o espaço. Mano, é estranho porque, tipo, faz só o barulho do psss, o jatinho da mochila. Você não sente que você tá saindo do canto. É porque você tava no meio do nada sem nenhum ponto de referência, cara. Se você tivesse vendo a nave, você ia ver que você tava se mexendo. Eu vou fazer isso, mano. Assim que a gente chegar no topo, eu vou parar. Não, pelo amor de Deus, eu não quero mais, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Não vou cagar, não. O homem com a nave do tamanho do mundo. Tá com a porta aberta, a porta principal, que sobe tanque, todo tipo de coisa. E pra lá, pra um negócio da cabine. E arrastar, e com a pessoa, ainda vem e me fala. Eu não sabia, não. Pelo amor de Deus. Eu não sabia. Pra mim, tava tudo certo, né? Eu vou lá pra minha posição lá. Falta de hangar, mano. Dá pra sair várias naves daqui, velho. É, cada coisa dessa aí é um hangar, velho. Mano, é muito bem feita a nave, né, mano? Dá pra ver nós lá dentro. Olha a nave na esquerda ali, ó. Olha lá, pausando. Tá chegando lá, ó. Ali é uma nave chegando, ó. É a nave do Bibi. Oxi, dá pra ficar um lá embaixo? É você que tá embaixo? É, ele tá na torre de baixo. Ah, é, eu acho que é o menino que tá embaixo do Castela, né, Castela? Sou eu que tô embaixo. Ah, tá na nave. Isso, sou eu. Cara, aí fica um na lateral esquerda, outro na direita. Olha lá onde eu tô. Olha o meu aqui. É dois canhõeszão, fi, olha lá. É. Você é em cima. Caramba, olha, dessa vez ele subiu até o... É, metiu 90 graus pra gente subir rápido. Ah, sim, sobe bem rápido, né? Mano, já pensou aí de pegar um buraco de minhoca? Que sensação louca, mano. Você olha assim pra baixo, velho. É, velho. E olha o sol. O quê? O sol. É. Esse é o sol do Stanton, né? Não sei se o nome do sol é Stanton, mas é o sistema é o sol do Stanton. Cara, esse jogo é surreal, mano. Antigamente, você ia entrando na atmosfera, que a navia ia pegando fogo, assim, tá ligado? Perfeito, mano. Perfeito, mano. Mano, se a gente achasse uma nave só pra ver, velho. Que louco, mano. Não, vai, tem com certeza vai ter. Na verdade, tem uma nave na nossa frente, mas é... Tem, tem, eu já vi. Olha lá no radar. É, 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 é. Aqui, onde eu tô mirando. Ah, tem um pontinho, né? Tem um pontinho, né? Tem uma nave, ó lá em cima. Já identifiquei, ó. Ah, é, tem um pontinho, dá pra ver. Mas vocês vão querer... Vamos bagaçar? A gente vai ficar pirata. A gente vai virar pirata. Ó lá, vamos, não, vamos bagaçar. Tá ali embaixo, tá ali embaixo. Venha. Ainda tá friendly, ainda não consigo ver. Aperta número... Número 2. É uma Titan. 2? Número 2, eu acho que vai estar gateado, né? Não, número 2 fez abrir o menu aqui pra mim. Da mãozinha. 2, pra mim não aconteceu nada. 2, 2, 2, 3. Tenta apertar 1, 2, 3. Eu apertei número 1, foi. 2, 3, 4, 5, 6. Não aconteceu nada. Eu apertei número 1 e eles estão na minha, na minha milha, tá ligado? É, tá dizendo no target. Número 1 apareceu. Número 1? É. Apareceu, apareceu, agora apareceu. E agora? Qual que você apertou? 1. Apertou 1. Apareceu um negócio e um vermelho. Será que tá pegando os caras? Ah, tá. Você tem que mirar no vermelho. Mira a mira no vermelho. Mano, eu não tô vendo. Vamos meter bala. Tô vendo. Ah, no vermelho, peraí. Mete bala. Tira, tá pegando, tá pegando. Vai, 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 tá pegando, tá pegando. Vai, 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 vai bater, vi. Desumiu, desumiu. Cara, eles matam os caras, mano. Não vai assim, velho. Tem outra, tem outra, tem outra. Tem outra, tem outra. Tem outra, tem outra, tem outra. Vai ter outra. Vamos botar. Vai, vai. Tá atirando a gente. Tá, tá. Vai, 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 vai. Atrás, atrás. Bota atrás. Alinha, 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 alinha. Tá pegando, tira. Tá pegando, tá pegando. Quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou. Bota, vai. Bagaça. Já foi. Vai, 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 vai. Alinha, alinha, alinha. Deixa eu botar a F4 agora. A gente tá no pau, mano. Caramba. A gente tá no pau, mano. Ô, F4. Botei F4 agora, mano. Aí já tá sendo procurado já, né? Tamo procurado. Mano. Tamo procurado já? Mano, nem sabe pilotar. Ô, gente, eu tô no pau, mano. Tá procurado, tô com nível de PK nisso. É tipo, logo no tibia, né? PK? É, exatamente. Só que agora a gente não consegue entrar mais em cima ou cidade protegida. A gente tem que viver em cidade pirata agora. Ah, entendi. Pra não poder fugir, né? Tô atirando em mais, tô atirando em mais. Número 3. Número 3. Tá 3. Tô vendo, tô tomendo. Número 3. Tô tomando o Tiger. Mira na bolinha, mira na bolinha. Tô vendo. Vai, 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 vai. Mira na bolinha. Alguém não tá mirando no cara. Mira na bolinha, tô mirando. Tô mirando, tô mirando. Tem que dar uma bolinha só. Não é no cara. Você dá na bolinha na frente dele, tá ligado? No vermelho. Na bolinha vermelha. A bolinha pra mim é a sua. Vai, a minha é vermelha. Peguei, peguei. Destruí. Boa, boa, boa. A gente ajudou o cara, mano. Vai outro. É? Não, não, relaxa. Não, não, não. Não atira não. Tá atirando na gente. Tá atirando na gente. Não é amigo. É amigo. Tá atirando na gente? Agora tá, porque a gente tá pegando. Tô vendo. Vai, 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 vai. A gente mete o espaço, eu vou pular. Deu um no target pra mim aqui. Vamos lá, relaxa. Deu stack out. Era dois policiais matando um pirata, mas a gente era um pirata também. Mas a gente matou um pirata? Cogemo, cogemo. A gente matou um po também, que a gente... Boa. Boa. Caraca, a gente já é pirata, filho. Sem querer, a gente já virou um pirata. Que já estamos procurando, filho. E por que a gente tá subindo? A gente não vai pra esse planeta, não? É do outro lado do planeta. É nesse planeta, só que é do outro lado dele. É melhor viajar pela atmosfera, tá ligado? Ah, é sim. Aqui, bora dizer. A gente tá pousando aqui, mas ali eu tô vendo que tem umas rochas verdes. Aqui, se for um cara que ele... Caralho, ali é uma cidade, mano. Aqui, se ele tem uma... Eu acho que é um scavenger, eu acho. É um cara que pega... É um NPC. Um lixo, como é, lá? Ferro velho. Ah, um ferro velho espacial. Ô, tipo assim, um cara que ele tem a nave que minera, que tem um carro e tudo. Ele deixa a nave lá, desce do carro e vai minerar, né? Exato. Pra vender as coisas. Caraca, filho. Às vezes tem minério precioso que é debaixo da terra. Olha isso, velho. Às vezes tem minério que tem que minerar e a terra. Parece que é uma cidade lixo, viu? A missão tá pagando 100 mil pra nós todos. Nossa, eu abri o console do bagulho. Caramba, velho. E esse planeta não tem a gravidade... Caralho, velho. Dá um pulo aí, Biviu. Dá um pulo, Biviu. Biviu, foi embora. Tira a arma na mão, velho. Tira a arma na mão. Tem que ir com a arma na mão. Você é doido se tiver cara aqui? É, isso é verdade. Pode ter NPC também pra matar, tá ligado? Exatamente. É mesmo, vou botar a minha arma na mão, filho. Nossa. Que hora. Já dá pra cata item, né? Dá uma explorada aí, mas eu acho que eu só tenho que comprar um bagulho aqui dentro. Isso, eu tô dando uma explorada aqui. Aí, pick up, ó. Caramba, velho. Nossa, o bagulho é todo zoado, porque, tipo, é uma base meio abandonada, tá todo enferrujado. Sim. Aí, peguei o cartão. Bora. Uma lâmpada? Pode explorar, mano. O bagulho é tudo... Às vezes tem coisa que o Nego nunca viu aí. Aí, vambora. Nego nunca viu e nem nós também. Pera aí, filho. Eu tô pronto. Tem um bagulho aqui em cima da torre. Pera aí. Pensei que você queria abrir, ó. Vocês vão morrer aí, de teto. Tô voltando aí pra nave. Eita! Eu já vou sair daqui, porque eu sei que dá merda. Mano, imagina, mano. A gente pousando aqui e chega outra nave. Aê, tá chegando outra nave, galera! Tem que começar o tiroteio, mano. Nossa, velho! Tô subindo lá pro meu posto. Caramba, que massa, velho! Eu peguei o cartão e guardei no fogo. É porque tá em primeira pessoa. Depois tá assim, tá... Por isso, parece... Aqui, é por causa da lente do capacete, galera. Aqui, ó. Como é mesmo pra eu trocar pra... Aqui, ó. É por causa da lente do capacete. Aí, enxerga de outro jeito. Ixi, mãe. Será que eu peguei o item mesmo, cara? Olha aí direito, mano. Porque eu peguei e peguei ele na mão. Daí, eu coloquei pra ele guardar no meu bolso, tá ligado? Só que no inventário aqui, né? Aquela bolinha branca. Ele não tá aparecendo, tá ligado? Não sei se é pra aparecer. Deixa eu ver se dá pra analisar o reminério. Eu acho que é pra aparecer no inventário, não? Personal Inventory, tá ligado? Eu peguei. Desapareceu aqui, porque aparece pick-up. Então, acho que deu certo. Tá o bebê lá fora, lá, ó. Isso daí, você precisa de um... Pra você minerar isso daí, você precisa de uma... Uma pistolinha de mineração pro castelo. Nossa, é muito louco. É, e esse aí a gente pode vender, né, velho? Também? Sim, sim. Dá pra vender. Praticamente, você tem que pegar... É... E daí sai um laser e você tem que... Você tem que abaixar ou aumentar a frequência dele, tá ligado? Caramba, velho. Se você deixa muito alta, a pistola se pode ir na sua mão, cara. Lembrando, isso aqui é um planeta, né, velho? É o planeta do bebê. Uma lua. Para com isso. Desgraçado. É uma lua, né? Vem pra cá, desgraçado. Deixa eu ver aqui, irmão. Vai chegar outra gente aqui, vai matar nós, vai roubar tudo. Bora, vambora. Vem pra cá, desgraçado. Vem pra cá, desgraçado. Vem pra cá, desgraçado. Vem pra cá, desgraçado. Obrigado.